Crimes em Evidência Os exames originais que foram conduzidos em 1997 eram muito primitivos, comparando com os procedimentos de hoje. E só algumas evidências físicas foram examinadas. Naquela época, não havia um banco de dados na Louisiana. Entendi. Não tínhamos uma unidade de DNA. Então, qualquer exame de DNA feito em 1997 tinha que ser realizado em laboratórios comerciais. Eu sei que esse caso já foi reaberto uma vez durante a investigação do assassino em série Derek Todd Lee. E eu lembro que nós reabrimos vários casos antigos para descobrir se o homicídio dela tinha alguma ligação com o Derek Todd Lee. Esse caso tem várias semelhanças com alguns casos que nós examinamos. Todas elas foram vítimas de homicídio e com suspeita de abuso sexual. Olhando as fotografias da perícia, dá para ver que a calcinha dela estava rasgada e parece que até a virilha dela estava rasgada. Na verdade, eles realizaram três séries de exames com a calcinha ao longo dos anos, conforme a tecnologia de exame de DNA melhorava. Mas não conseguimos nenhum resultado concreto com os exames de 2003 e 2004. Essas são as amostras originais cortadas da calcinha por um laboratório comercial no começo de 2005. Eu acho que foi a última vez que esse tecido foi analisado. Esses são os cortes originais? É. Vocês nunca testaram o DNA desses cortes? Não. Não. Ok. Já faz dez anos. Hoje os exames são diferentes. Conforme a tecnologia melhora, nós temos mais chances de examinar o tecido e identificar algumas células que ainda podem estar presas nele. E assim nós podemos identificar algum suspeito. Essa é a evidência mais importante do caso. Crimes em Evidência 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri